Vem pra cá comigo porque a campanha de negociação da Electro foi prorrogada até janeiro de 2022. Esta já é a segunda prorrogação do prazo e quem traz as informações pra gente é a nossa querida Daya Oliveira. É isso mesmo, Rúdia. Já é a segunda prorrogação. Essa campanha iniciou no mês de setembro, terminaria em outubro, depois em novembro e agora a Electro decidiu prorrogar até o dia 13 de janeiro. Então quem não fez ainda pode fazer essa negociação dessa campanha com um saldão, com condições mais flexíveis. Então pode aproveitar até o dia 13 de janeiro do próximo ano. Pra fazer essa negociação é muito simples. Basta ir até a sede da Electro, da Neo Energia Electro ou então entrar no site neoenergielectro.com.br. Muito simples, lá a pessoa vai colocar o código que tem no início da conta e fazer toda a negociação de contas que estão em atraso. Seja uma, duas. O importante dessa negociação, Rúdia, é que ela é isenta de muitos juros. Que uma negociação comum, fora desta campanha especial, fica muito mais caro, mesmo que a pessoa faça parcelas para pagamento. Tem até 36% de desconto nesta campanha e a pessoa pode fazer o pagamento das dívidas à vista ou parceladas em até 18 vezes. Então, parcelas aí praticamente a perder de vista. Então, encerra agora no dia 13 de janeiro de 2022. E, importante, não é para todas as pessoas, é para famílias de baixa renda que têm maior dificuldade, que estão em situação de vulnerabilidade. Elas precisam estar cadastradas no Cade Único e automaticamente no programa de tarifa social de energia elétrica. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado.